Centenas de pessoas foram evacuadas nesta quinta-feira de instalações da Mercedes em Bruxelas por causa de uma ameaça de bomba. Segundo confirmou a polícia do país, as instalações que estão sendo revistadas pelas forças de segurança ficam próximas às Aventem, onde fica o aeroporto de Bruxelas. A polícia estabeleceu um perímetro de segurança em torno das instalações, mas até agora nenhum pacote suspeito foi encontrado.